Jesus Sei que o Senhor não me deixará Ficará para sempre comigo Eu sei que peco Mas eu vou te Eu te amo Eu te quero Senhor Sei que o Senhor não me deixará Ficará para sempre comigo Eu sei que peco Mas eu vou te Eu te amo Eu te quero Senhor